Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou mostrar como estou protegendo o Apple Watch 3. Eu sinto que ele é um pouco frágil, dá um pouco de medo de deixar ele tão exposto, porque é um vidro bem exposto, não é como o Gear S3 Frontier, que tem aquela coroa ali que protege o vidro um pouco mais baixo. Ele é um pouco mais exposto. E para garantir, eu tomei algumas precauções para poder proteger esse relógio. Vou mostrar para vocês o que eu fiz até agora. Nem tudo ficou perfeito, mas pelo menos ele está protegido. Vamos dar uma olhada? Então vamos nessa. Bom pessoal, então está aqui o Apple Watch 3. Antes que alguém me pergunte, eu optei pela versão sem a rede, sem internet, porque eu não queria ter que pagar mais 30 reais para ter o serviço de dados aqui, sendo que não teria uma utilidade tão grande para o meu perfil de uso hoje. Eu não vou sair correndo com o relógio só e vou fazer ligação na rua com ele e sem o celular. Eu sempre ando com o celular. Então, não vi a necessidade de ter que pagar mais 30, acho que se eu não estou enganado, claro, está com alguma promoção de algo em torno de 30 reais a mais. Eu já pago três linhas, a linha da família, da minha, da esposa e da minha filha. E ainda tenho que pagar mais 30 reais, assim, para um negócio que eu não tenho necessidade hoje, eu acabei optando por não utilizar. Então, falando do que eu usei para proteger esse relógio. Eu comprei esse pequeno case aqui, está vendo? Que ele protege a carcaça dele completamente e dá um certo nível de proteção aqui no início do vidro, tá? Não é perfeito, dá para ver que o vidro ainda fica um pouco exposto, mas ele dá um certo nível de proteção. Tentei, para variar, colocar uma película durante a viagem, não consegui, ficou uma maldita bolha aqui que eu não consigo tirar de jeito nenhum. Eu acho que com um pouco de paciência eu vou acabar conseguindo tirar, está vendo? Mas ficou uma bolinha aqui, ficou um pouco marcado. Provavelmente eu vou levar para alguém fazer aqui em São Paulo mesmo e está resolvido, tá? Mas achei legal colocar a película. Não achei que ela ficou ruim. Eu até imaginava que ela ia ficar ruim, ia ficar feio, mas ela não aparece tanto quanto eu imaginava. E assim, eu sinto que ele está bem mais protegido. O botão aqui lateral, ele ficou até mais macio, né? Ficou mais agradável ao toque. A coroa não ficou obstruída, né? Ela ficou aqui com uma proteção um pouco mais dentro, mas dá para você mexer numa boa. Então eu achei que foram boas alternativas para deixar ele mais seguro e assim, pequenas batidas, tipo na parede, supermercado, carro e tal, acabam acontecendo. Então é legal você ter um pouco mais de segurança. E é isso. É assim que eu estou protegendo o Apple Watch. Essa carcaça eu comprei porque eu achei que poderia até proteger um pouco mais a tela. Não protegeu tanto quanto eu imaginava, como dá para ver, ó. Mas, por enquanto, eu estou deixando. Não vejo aquela necessidade tão grande porque, como eu comprei o prata, o prata, ele tem uma tendência a praticamente não aparecer risco. Só se for um risco absurdo. Se não pequenos riscos, você praticamente não enxerga. Então, foi um dos motivos eu ter escolhido essa cor. Eu acho que talvez daqui a um tempo eu até tire essa carcaça aqui e deixe só com a película. Mas, vamos usando aí para ver como é que ele fica. Então é isso, pessoal. Por hora, eu estou protegendo o relógio assim. Vamos ver se ele dura e vamos ver se eu tiro essa bolha e coloco outra película. Falou? Então, um grande abraço para vocês. Eu gostaria de saber como é que vocês estão protegendo os relógios que vocês usam. seja Apple Watch, seja aqui o Gear S3 Frontier, seja o Gear Sport. Como vocês estão protegendo os relógios? Vocês usam algum tipo de película? Como é que vocês estão fazendo para manter eles sempre em ordem? Eu gostaria de ver, né? Vamos conversar um pouquinho. Eu vou tentar responder agora que eu estou de volta das séries, todos os comentários que eu conseguir. Mas eu gostaria de ouvir pelo menos a opinião de vocês. Falou? Então, um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like, fazer a inscrição no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos que têm aí um Apple Watch ou outro Smart Watch. Falou? Grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.